Um dólar entre os dentes, versão brasileira, scriptos. Legenda por Sônia Ruberti 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 Ei, vem aqui. Saia daqui e não pare até estar a dez milhas da cidade. Por quê? Dez milhas. Desculpe, estou cansado e quero dormir. Dez milhas, hein? O problema é que meu cavalo está mais cansado que eu. Acho que não consigo fazer o coitado dar mais um passo. Não quero ter problemas. Tudo bem? Não quero ter problemas. Não quero ter problemas. Paco, feche a porta. Feche! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alta! Entregue as armas! Entregue as armas agora! Tirem todos eles dos cavalos! Vamos, vamos! Se ficarem quietos, ninguém se machuca, hein? Ninguém se machuca! Vamos embora, pessoal! Vamos embora! Já conseguiram tudo? Mãos ao alto! Não se mexam, hein? Não se mexam! Fiquem na parede! Todos quietos na parede aí! Isso mesmo! Quietos e com as mãos ao alto! Se não, vamos atirar em todos vocês! Rapazes corajosos! Fizeram muito bem em se entregar! Como se renderam por vontade própria, suas vidas serão consideradas sagradas! Que tipo de homem eu sou, marinheiro? O homem justo! Aguilar! Isso! Tire o uniforme do capitão com cuidado para não sujar! Tirem que atuar! Peguem todas as armas! E aí, Maruka, como eu fico com essa roupa? Está um pouquinho grande. Vou pedir ao governo outra. Que tipo de homem eu sou? O homem justo. De agora em diante, diga também. E muito elegante. Virem-se para a parede. Mãe de Deus! Mãe de Deus! Mãe de Deus! Mãe de Deus! Corvo, traga as pessoas da igreja para tirarem as roupas dos soldados. Anda logo! Saiam todos! Venham, podem vir. Saiam! Saiam! Depressa! Saiam! Já disse, anda logo! Vamos! Por que fazer isso com essa porta de gente? Saiam! Socorro! Assassinos! Pare, corvo. Basta de sangue por hoje. Marinheiro, resolvo você. Me chamam de marinheiro, porque eu gosto de água. Eu gosto de água. Adeus, padre! Paco, me traz uma bebida. Paco, me traz uma bebida. O Paco foi embora. É o Capitão Córdoba, imagino. Sim. É claro. E eu sou o presidente dos Estados Unidos. Você é a Aguilar. E há uma recompensa de 10 mil pesos pela sua cabeça. E ela é Maria Pilar. A Maruca. Aplicou golpes em todos os cassinos da cidade do México. São mais 5 mil de recompensa. E digamos... Mais uns 35 mil pesos pelo seu bando. Nosso encontro é um sinal de sorte. E creio que dará muitos frutos. Então, acho que precisamos conversar. Mas sobre o quê? Ouro. Que ouro? O ouro que o governo americano está emprestando para o México... E que vai chegar a qualquer momento. Temos pouco tempo, Aguilar. Traga-nos outra garrafa. Quem é você? Sou um capitão do exército americano... Enviado para ajudar na entrega de ouro. Devo garantir a identidade do oficial mexicano que vai recebê-lo. Garantir? Conheço o falecido Capitão Córdoba há 10 anos. Mas o chefe da escolta americana não o conhece. Por isso estou aqui? Para reconhecê-lo? George Stafford, o oficial americano, é meu velho amigo. Quando eu disser que você é o Capitão Córdoba... Ele te entregará o ouro sem hesitar. Se eu disser... E o que você quer em troca. Ouro. Quanto? O suficiente para ir bem longe daqui. Serro Gordo, México. São 20. Amigo, um deslize e meus homens sabem o que fazer. Ajeite o Capitão e comporte-se como oficial. Barbearia. 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 Barbararia. A CIDADE NO BRASIL 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 E agora, vamos fazer negócio com o capitão Você foi muito útil pra nós Mas Maruka acha que ao invés de pagar devemos te matar E eles concordam Eles são como crianças, não entendem nada Matá-lo seria perigoso, ele é um oficial do exército americano Então, que tipo de homem eu sou marinheiro? É um homem justo Aquila Isso mesmo Eu prometi pagar e o farei Então Quanto você quer? A metade A metade A metade Silencio! Pegue E aí Acho que será útil. Ei, você! Onde você acha que vai? Onde você acha que vai? Vamos! Oh, 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 oh! Vamos, vamos, procuram-nos. Ele está por aqui. Sim, senhor. Ele está por aqui. Lá está ele. Está cercado. Vai, atirem. Atirem. Ele está por aqui. Não! Por ali! Ele está no telhado! Provitar que sua casa foi despegada! Ponha a Gotti em casa! Meut! Quieta! Que şeyler está dentro de você! Aqui está eu. . . . Peguei-no! Ele está fugindo, de pressa! Ele está fugindo! 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 Ele está fugindo!